Você é um líder, pretende ser líder, ou é um CEO, dono de um pequeno, médio ou grande negócio? Está cansado de não conseguir atingir os seus resultados porque o seu time ou não sabe o que tem que fazer, ou simplesmente não quer fazer? Você está buscando estratégias de negócio capazes de colocar a sua empresa num novo patamar? Você é um líder que está insatisfeito com os seus próprios resultados? Muitos querem se tornar bem sucedido na sua vida pessoal, profissional ou nos negócios, mas poucos têm a coragem de se dedicar para que isso aconteça. Por isso, participe você também do mais avançado programa de formação de líderes existentes no mercado.